Agora sempre só, vamos abacalhar esta noite Esta noite está muito quente We love for it! Neste dia de verão tomam todos a atenção As garinas excitadas, todas estão bronzeadas Todas de biquinis, todas bonitinhas Com este som a bater totalmente tropical Todos juntos vamos dançar e vamos brincar E dança com o duro, pega a garina, leva pra pista Dalha pra cima, dalha pra baixo Dança, milenro, dança com o duro Senta a batida, rebola a cintura Tá mesmo o doce Nesta vida, tanta pobreza Nesta vida, tanta beleza Nesta vida, tanta surpresa Mas nós todos vamos descer Vem dançar, vem dançar Vem dançar, dança comigo Vem dançar, vem dançar Vem dançar, dança comigo Agora senta o sol a bater, vem aqui só, para mexer e talha o sol Talha o sol, gira só, toma lá, toma lá, dama, toma, o duro, toma Milindro, senta a batida, talha pra cima, talha pra baixo, é só garinhas DJ Enjoya, Regas, senta o sol Nesta vida, tanta pobreza, nesta vida, tanta beleza Nesta vida, tanta surpresa, mas nós todos vamos vencer Vem dançar, vem dançar, vem dançar, dança comigo Vem dançar, vem dançar, vem dançar, dança comigo